Muito bem, estamos de volta aqui na TV em Tempo com o seu programa que tem o melhor programa de vendas do Brasil. É isso mesmo e olha, hoje 25 de novembro, você tá lembrando de alguma coisa? É verdade, você... Pessoal, faltam 30 dias pro Natal, não é isso, Manu? 30 dias. É verdade. É a data que marca os 30 dias antes do tão esparado Natal de 2017. Tá chegando o fim do ano, hein, Matheus? Manu, já comprei seu presente, hein, só pra tentar, lógico. Ah, então tá, então depois a gente troca porque eu também já comprei o seu. Ah, sabia! Olha, por falar em fim de ano, todo mundo precisa ter aquela preparação de mudar o ambiente, de mudar a harmonia da casa, de colocar cores novas. E eu soube que você esteve na BMC Tintas, lá é o ponte, né? Com certeza, mais de 1.500 cores, representante exclusiva, souvenir aqui em Manaus. E pessoal, olha, um atendimento incrível, são cinco lojas, o grupo tá expandindo, tá uma loucura. A melhor loja de tintas de Manaus é, lógico, BMC Tintas. Claro, confira agora a BMC Casa de Tintas no Aquitem pra você. Roda aí, colore sua casa então, simbora. Opa, chegou o sabadão, eu sei que você tá louco, mas louco, pra deixar sua casa mais bonita. Tá chegando o final do ano, Black Friday tá passando agora aqui pertinho da gente. Pessoal, local certo pra você fazer isso com o melhor preço de Manaus, com o melhor custo-benefício, é na BMC Tintas. São cinco endereços com os melhores preços e as melhores cores da marca Souvenil. Revenda exclusiva Souvenil em todo o Amazonas. Vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Tem primeira promoção rolando a partir de agora então. Tem limpeza total Souvenil. Essa tinta é show de bola. Eu sou super apaixonado por ela. Tinta limpeza total, cores claras, a partir de 18 litros, pessoal, só R$ 289. Tem rendimento de 310 metros quadrados, tem acabamento fosco suave e é lavável. Você pode lavar aí o seu quarto, a sua sala. Filho fez bagunça lá, mexeu lá, passou lá o negócio na sua sala, você pode limpar. É show de bola. E mais, cada metro quadrado sai pra você por apenas R$ 0,93. É o melhor custo-benefício do mercado. A partir de... Anota aí, anota agora aí, vai, anota agora aí, a partir de R$ 289. Douglas, vem cá, vem cá. Fala, Marquinho, beleza? E aí? Tranquilo? Ó, um dos melhores vendedores aqui da BMC Tintas. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esse cara aqui, ó, é o cara do preço baixo. É o cara do preço baixo. Agora, é o seguinte. Essa tinta aqui, tinta seca rápido. Esmalte premium. Essa tinta é show de bola. Esmalte seca rápido, com várias cores, a partir de R$ 70. Eu disse R$ 70. Você vai procurar essa tinta aqui na BMC Tintas em cinco endereços. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tinta seca rápido. Esmalte premium. Atenção, não tem cheiro. Seca super rápido ao toque em 30 minutos. Eu disse 30 minutos. E, pessoal, galão de 3,6 litros, apenas R$ 70. Eu disse R$ 70. O melhor preço de Manaus você encontra aqui na BMC Tintas em cinco endereços. Um, dois, três, quatro, cinco endereços. Com o melhor preço de Manaus e um baita atendimento. Eu sei, você está se batendo, não está não? Bota um short, bota uma camisa e vem para cá. BMC Tintas em cinco endereços. Vou repetir para você, BMC Tintas em cinco endereços. E tem promoção a partir de agora no seu vídeo. Simbora, vamos nessa. Essa super tinta, souvenir, fosso completo. Acrílico premium. Olha, mais cobertura, mais demão. Longa durabilidade, lavável. Tinta top show. Um baita rendimento. de 380 metros quadrados. Gente, tinta usada para a parte interior e exterior da sua casa, viu? E é lavável, viu? Metro quadrado dela sai por apenas R$ 0,89. Você tem muito mais qualidade, muito mais tranquilidade. E lógico, quem é pintor vai entender que essa tinta é a melhor tinta e o melhor custo-benefício para a sua obra e para a sua pintura. Pessoal, anota o preço, vai. Apenas R$ 340. Eu disse R$ 340. É o melhor preço de Manaus. Agora vem cá, vem cá, vem cá. Clínger, nosso gerentaço da loja, Clínger, me diz uma coisa. Além das promoções de preço, a BMC Tintas preparou uma promoção incrível para o final de ano do nosso telespectador, não é isso? É isso aí, Matheus. A gente está com uma super promoção de férias premiadas. Então, a cada R$ 300 em produto souvenir, você ganha um cupom a concorrer a um vale-viagem no valor de R$ 6 mil. Espera aí, não, quanto? R$ 6 mil, exatamente isso. Então, você pode pegar esse vale-viagem e viajar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo, caso queira. Posso ir para a Grécia, posso ir para a Arábia Saudita, posso escolher? Pode escolher, o valor do vale-viagem é com você. Olha só que bacana, pessoal. Além das promoções, nós temos aqui loja nova no grupo, não é isso, Clínger? Exatamente. Já fizemos um evento na quinta-feira e na sexta-feira. Então, obrigado a todas as pessoas que participaram, aos pintores, pintores automotivos, imobiliários, pessoal da Souvenir e as outras fábricas também que participaram desse evento. E agora, você pode participar desse evento. Vai lá e confira as novas promoções que tem exclusivamente naquela loja dos franceses. É a quinta loja do grupo, pessoal. Nós temos loja aqui na Cachoeirinha, nós temos loja na Compensa, nós temos loja na Grande Circular, lá no Manoa e agora... E agora nos franceses. Pessoal, o melhor preço de Manaus, com certeza, é aqui. Vem para cá, vem para cá, BMC Tintas. Não perde tempo, vem para cá, BMC Tintas em cinco endereços. E aí, minha gente, hoje é sabadão e o programa que tem... Tá onde? Tá onde? Claro que é aqui na Differ, na Rua Saldanha Marinho. Essa loja fantástica, eu adoro. Todas as vezes que a produção... Olha, Manuela, a gente tem gravação na Differ. Com todo prazer, estou aqui prontíssima para mostrar para você coleção maravilhosa. Sabe por quê, gente? Ontem, sexta-feira, a gente tem algumas fotos para vocês de tanta novidade que chegou e já foi embora, porque o Roberto, que está aqui comigo, vai falar que tem muita gente que também consome, que vem aqui fazer o seu cadastro, que vem conhecer as peças da Differ para uso próprio, porque sai até mais em conta, né? Isso, bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. E isso, nem todo mundo que compra na Differ é revendedor. Eles compram para a família mesmo, para os amigos, para dar um presente, né? E aí, além de sair mais em conta, tem peças sempre novas, sempre atuais, vocês sempre estão ligando e a forma de fazer o cadastro é a mesma, não muda para quem é revendedor e para quem usa as roupas para o próprio consumo. Não, é aquele esquema, né? São seis peças na primeira compra, seis peças variadas, pode ser masculino, feminino, infantil e a partir daí, depois do cadastro, pode comprar por unidade, pode comprar quantas peças quiser. Depois a gente entra em mais detalhes sobre o cadastro, mas agora a gente vai falar de Black Friday, que hoje, assim que terminar o programa, quem está em casa, ainda dá tempo de correr aqui até as 15 horas, fica a nossa Danha Marinho, está com descontos especiais para essa época. Isso, algumas peças selecionadas com 40% e até 50% de desconto. Gente, então você vem aqui, tem peças sinalizadas na loja hoje com até 50% de desconto. Procura a Roberta, procura a Dani, procura a Patrícia, você vai ser super bem atendida aqui na Diffin, eu asseguro que o atendimento é personalizado e a gente tem modelo para mostrar também, né? Tem algumas peças que a Suzy vai mostrar hoje, a nossa modelo especial que está aqui. Explica um pouquinho desse modelo que ela está usando. Isso, inclusive esse look dela também vai estar na promoção. Ela está usando uma calça de sete de algodão e uma blusa ombro a ombro. Dessa calça nós temos azul marinho, é cor de vinho e do PP ao GG. E lembrando, gente, algo muito especial que eu tenho para falar, que não posso deixar de informá-los, que a peça mais barata aqui na Diffin é R$ 39,90. Ela vai trocar de roupa, daqui a pouco você volta, vai ali comigo para a gente mostrar outra novidade para vocês. E a peça com o valor mais alto, sabe quanto, minha gente? R$ 109,90. Você não vai pagar nenhum valor a mais que isso aqui na Diffin, R$ 109,90. Daqui a pouco ela volta e você fica aí comigo. Liga a Dino, aqui tem. A Diffin tem roupas que vestem para qualquer ocasião. Olha essa aqui, Douglas, mostra para mim. Essa blusinha que eu estou usando, gente, muito fresquinha para esse calor. Nem parece que eu estou com blusas de manga, minha gente. Olha essa aqui, deixa eu dar uma viradinha para vocês. Ela vem até aqui. Roberta, essa aqui também tem disponível em outros modelos, né? Nesse mesmo comprimento, nessa mesma forma. Isso, esse tecido é o cetim de algodão, né? Que a gente sempre prioriza tecidos leves aqui para o nosso clima, né? Aí tem outros modelos também do mesmo tecido, todos os tamanhos também. É isso mesmo. Ótimas dicas aqui na Diffin. E por falar em dicas, a Suzy traz mais um modelo para a gente que está fazendo sucesso nesse Black Friday, né, Roberta? Isso, essa peça também vai estar na Black Friday. Ela vai estar com 50% de desconto. Ela está usando uma macaquinha de viscose acetinada também, que verte super bem, valoriza as curvas. Gente, você vai levar essa peça aí pela metade do valor, vindo aqui na Diffin, na Saldanha Marinha. A gente tem telefone e endereço aí no seu vídeo. Agora vai logo um convite para quem está em casa para conhecer Diffin e principalmente aproveitar as ofertas de Black Friday hoje, aqui até as 15. Isso, você que é revendedora, é uma ótima oportunidade de fazer suas compras de final de ano e economizar um bom dinheiro. Ana, já falou tudo, então você já sabe, Diffin tem sempre moda atual para você e com muitas vantagens. Corre logo para cá. Aqui tem importadora MM bem no centro de Manaus, o preço mais baixo do atacado da cidade inteira. Não é só do centro não e você, meu amigo, minha amiga, eu vou chegar pertinho? Diz uma coisa, você tem uma loja, tem um mercadinho, quer revender produtos mais baratos para os seus clientes? Eu vou te dar aqui uma dica importante, você não pode esquecer. Essa é a dica, meu amigo, importadora MM. Mais de 10 mil produtos para você que quer arrebentar nas vendas de fim de ano com preços especiais. E claro, antecipar as suas compras de material escolar. Por isso eu estou aqui com o Emerson, que sabe tudo, entende tudo. Claro, de importadora MM, cadernos com preços especiais hoje no nosso programa. Justamente, é aquele preço do atacado, mas com preço de varejo. Para você que está nos assistindo do interior do Amazonas, para você de toda a cidade de Manaus, comprar, comprar em bastante quantidade para revender, é maravilhoso, né? Olha, vamos antecipar logo o endereço? Aqui na Rua dos Andrade são duas lojas. Essa aqui é uma loja maior, que tem tudo de material escolar, chegam caixas a todo instante, com uma quantidade enorme, com preço especial também. E tem outra nessa mesma rua, que vende artigos para festa. Justamente, aniversário, casamento, aquela festinha que você vai fazer, temos uma loja especializada neste assunto, com um precinho bem especial, que é a MM Festas, vale a pena conferir. Agora, fala logo a oferta do dia para a gente. Olha, gente, presta atenção, um pacote com cinco cadernos, cinco cadernos. Esse pacote, caderno de dez matérias, sabe quanto? Você não tem ideia, R$ 29,00. Carimba aí, R$ 29,00. São cinco cadernos, tá bom? De dez matérias, apenas R$ 29,00 está dado. Agora, Emerson, aqui não tem só caderno, tem papel ao máximo, papel ao ofício, de bloco, de caixa, tudo com preço especial. Na realidade, o Volta às Aulas começa aqui, tá? Então, você encontra todo o material que você precisa para o Volta às Aulas do seu filho, da sua filha, você vai encontrar com uma promoção bem especial. Dá uma olhadinha aí na quantidade, na variedade de cadernos que você vai encontrar aqui. Aceita cartão de crédito no pagamento à vista, tem um desconto bem especial. Rua Desandradas, hoje, sabadão, até às 18 horas. Vem! Quando se fala em material escolar, você sabe que tem que passar primeiro aqui, né? Importadora MM, que tem tudo com ofertas especiais, caderno. Agora, não pode faltar o quê no material das crianças? A mochila, claro, e aqui tem mochila de diversos modelos, diversos personagens, com um descontaço que é para levar para quem quer comprar no atacado, no varejo, o local certo importador MM, Emerson. A dica é para você de todos os municípios que assiste, o Aqui tem aqui no SBT Manaus, é uma oportunidade única de comprar e economizar. Essas mochilas aqui, vários modelos, tamanhos, cores, adaptadas aí para o seu filho e para a sua filha, você vai encontrar aqui mochilas a partir de R$ 55,00. Isso mesmo que você ouviu, R$ 55,00. Por aí, R$ 80,00, R$ 90,00, R$ 100,00, aqui, a partir de R$ 55,00. Agora, Manu, é o seguinte, está acabando, mas está chegando mais. Por quê? Nós temos aqui o pisca-pisca mais barato da cidade. Pode carimbar, o mais barato, o mais em conta, resistente, o top de Manaus, você vai encontrar o pisca-pisca aqui, ainda você que está ornamentando a sua casa, a sua árvore de Natal, R$ 10,00, amiga. Cai agora, R$ 10,00. E hoje, expediente, sabadão, está a que horas? Até as 18, até as 18, até o último cliente, você corre para cá e vem aproveitar, melhor atendimento, você toma água, toma um cafezinho, vem fazer as suas compras, aqui é o melhor lugar. Olha, Importadora MM, o preço mais barato do atacado, aqui tem sempre grandes ofertas para você, vem aqui. Para você que estava conferindo as novidades, os preços baixos, as ofertas da Importadora MM na Rua dos Andradas, lá no centro, olha, infelizmente, a gente tem uma má notícia, o programa de hoje está acabando, mas sábado que vem a gente volta. Volta, e pessoal, nós estamos online, ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, na internet, no Facebook, no Instagram e também aqui no WhatsApp. Manda recado agora, manda seu beijo. Você pode mandar um beijo? Pode, fica à vontade. Dona Creumado Coroado, um beijo para a senhora, Dona Mônica também, lá da Cidade Nova, a Dona Roberta, Roberto o que, hein, pessoal? Roberta Márcia, não é isso? Mandou um recado agora, que está adorando o programa, obrigado, Roberta, Roberta, lá no Careiro da Vazia, ela e o Márcio, valeu. Isso mesmo, eu também quero mandar um beijo especial para o pessoal que assiste a gente lá no bairro da Raiz, a Lúcia, Leandro, Renata, o pessoal lá do Conjunto Coaban, que está ligadinho e não perde nenhuma edição, nenhuma oferta do programa que tem todo sábado na TV em Tempo. Manda seu recado, manda seu alô. Pessoal, infelizmente, nós estamos ficando por aqui, mas, ó, sábado que vem, nós temos um encontro marcado. Eu, você e Manu, nós estamos nos despedindo aqui, né, Manu, desse espaço bacana, incrível. Inclusive aqui, ó, com os ETs e tal, né, um ambiente muito bacana que o Cláudio Andrade criou aqui no Amazonas, aqui no meio de Manaus, Manu. Isso mesmo, aqui, gente, todas as obras têm um contexto especial, então você tem que conhecer, aproveita que hoje ele fica aqui até que horas, Matheus? Até às 5 da tarde. 5 da tarde, o programa está acabando, você corre logo para cá. Então a gente está indo embora, um beijo para você, um excelente fim de semana, aproveite com sua família e até mais. Até mais, pessoal. Tchau. Até o sábado que vem, tchau, tchau. Tchau.